Fala galera, beleza? Suave na nave? É, aqui é só na nave mesmo aí, ó. Bom, tô, vamos continuar aqui com a, tô na quarta missão Santuário de Oryx na Lua. E dessa vez aqui tá o meu amigo da live aí, o Luke. Ele vai fazer umas missão comigo também, tu começou a jogar Dash nesses dias também, aí eu falei pra ele, nós fazermos as missões juntos, já UPA também, certo? Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal aí, se você começou a ver esse vídeo, beleza? Dá uma força aí, se inscreve aí. O Luke também tem um canal no YouTube aí, o canal dele tá começando também, vou deixar na descrição aí pra quem quiser dar uma olhada no canal dele lá, certo? Então vamos lá. A navinha ligou rápido aí, mano, tá ligeira as navinhas ali. Aí é Santuário de Oryx. Claro, veja a hora de acabar essas missões da Lua, velho, mas tá acabando, acho que falta mais uma ou mais duas, passando essa, falta mais uma, velho, passando essa, falta mais uma, não sei. Essa missão é um pouco grande, velho, é um pouco chato essa missão aqui. Vou tentar ir vazado, o problema é que o Luke vai ficar pra trás, velho, também não. Aqui a gente vai passar pelo mesmo lugar da missão anterior, vai passar pelo mesmo lugar. Vou matar esses bichos aqui, vai, mano. E aí a faquinha, você pega vai tudo o sangue dele. Tá uma porra, vou morrer. Caralho. A gente vai vir pelo mesmo lugar, mas vai entrar em outra porta lá. Correr, 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 correr. Bom, não vou passar direto aqui não, vou matar aqui. Se você quiser também passar direto, dá pra passar direto de tudo esses caras aqui. Mas é melhor não, vai. Como eu tô num level fraquinho ainda, esse cara dá um pedo em mim e eu morro. Tô com esse fuzil de pulso aqui, é foda, mano. É o melhorzinho que eu tenho agora por enquanto, é o mais forte. Mas eu não gosto não. Eu prefiro esse que eu fuzil de batedor, ele tem que ficar apertando o botão várias vezes pra tirar. Olha, a nave bugou ali. Olha aí, olha o Luke morrendo aí, olha aí. Foda essa bocizóia aqui, ó, mano. A bolota veio aqui e tá enchendo saca, hein. Toma a bolota do caralho. Aqui, mano, corre, mano. Passa direto de tudo aqui. Eu não vou matar essas coisas, não, mano. Eu vou dar uma cobertura pro Luke aqui pra ele passar. Mas se não, eu ia embora direto. Cadê, mano? Cadê o moleque, caramba? Se eu traduzir essas comunicações decaídas corretamente, um dos seus barões está aqui. Eles não saem dos seus esquifes tão seguidos. Ah, aqui ó, a gente tem que matar um capitão aqui. Não entendo, cara. Esses bonecos da Terra, ele tá em todo lugar, mano. Tá na Terra, na Lua e em Vênus. Em Marte eu nunca vi não, mas eles estão praticamente nos três lugares aí. Esses decaídos aí, ó. O bicho quer dominar mesmo, hein. Quer dominar a galáxia todinha. Ó, o Luke dá uma azucada no bicho aí. Já tem uma força, hein, caralho. Ó, vários itens em Vé dropando aqui. Só dropa bagulho zoado. Tem um escondido aqui, ó. Ó lá, miserável. Toma aí. Cadê o... Cadê o Luke? Vambora, Mussurana. Vambora. Não quero nem saber o que eles têm lá embaixo. Vamos ver se eu não tô pro caminho certo. Eu acho que sim. Isso aqui não é por cima. Eu vou passar direto pra esse feiticeiro aqui, mano. Vou embora. Vou... Você é louco. Passar vazado dessa zica aqui. Vamos ver aqui. Ô, cara. Não é aqui não. Puta que eu parei. Eu tô no lugar errado, velho. Não é aqui não. É da puta. Ó que vacila, hein. Então vamos pegar esses capitão... Os cavaleiros que tá ali. Vamos tentar matar eles. Os bichos é forte, hein. Os bichos é forte. Olha, mano. Veio peitar mesmo o Luke. O Luke é doidão, Luke, mano. Acho que ia peitar os monstros. Não corre não. O bicho não corre não. Obrigado. Ai, capitão do caramba, viu. Capitão não. Cavaleiro. Pô, mas ele dá uma. Vai uma lapa de sangue, velho. Eu queria uma arma dessa dele aí, velho. Isso aí é doido. Olha lá. Olha lá. Mano, como é que ele me acertou, cara. Puta que eu pariu, mano. Não morre não, hein. Fodeu, porque eu fui vir pra cá. O Luke morreu de novo. Ele nasceu e morreu de novo. Sabe de nada, inocente. O teste aqui é só na marotagem, velho. Só na campeiragem aqui, ó. Se esquivando. Tirou um sanguinho seu e já se esconde. Espere de novo. Você na calma aqui, mano. Pode ir. Olha aí, ó. Tá vendo? Fui falar, morri. Olha a boca santa do caramba, viu. Até que eu pari, mano. Tava me achando. Ele não tinha morrido ainda. Aí, agora fodeu. Eu nem continuo falando o que eu tava falando, não. Bom, pelo menos eu dei respawn aqui no lugar certo. Olha o Luke, tá morrendo. Mano, vou lá ajudar ele, vai, mano. É estranho que ele deu respawn ali, ó. Que julgado com esses cavaleiros, hein, mano. Puta que eu pariu, bicho. Puta que eu pariu. Puta que eu pariu. Vamos lá, agora eu vou matar essas porra, mano. Eu fiquei juriado. Camina por aqui não, mas eu quero matar ele agora. Só de raiva. E também é bom pra upar, né. Você matando esses caras aqui, você upa a sua barrinha de level ali. Ela sobe bastante. Bastante não, né. Dá só um pouquinho. Ó, vem por trás aqui. Ele faz escudo. Ó, escudo dele só na frente, só. Vem por trás aqui, você filha da puta. Caralho, mano. Miserento. Tem uma lincinha ali atingindo, hein. Caraca, tem um bicho pra caramba, mano. Vambora logo, vai. Deixa pra lá. Letícia do caramba. Caramba, viu? Vambora, vamos embora, vai. Já perdi tempo demais aqui. Nem sei por que eu fiquei ali, mano. Nossa, que burrice. Então, bora logo pro santuário de Oryx lá. Matar essa desgrama. Faz perda aqui, senão você cai num buraco aqui. Vamos ver caindo aqui, ó. Aqui tem bastante bicho aqui. Aqui vai ser foda de passar aqui, mano. Não sei se eu tento passar correndo. Caramba, onde o Luke tá, velho? Tô tentando achar ele aqui, meu. Mas que eu tô voltando aqui, parece que ele tá... Puta, mano. Ih, cara, esse cavaleiro voltou. Mano, não sei onde ele tá, mano. Que droga, hein. Que voltável, eu só acho ele aqui, meu. Ele tá perdido, sei lá. Olha aí, mano. Que doideira, meu. Bom, eu vou embora, cara. Eu vou dar o pinote aqui. Vai ficar muito grande esse vídeo aqui, essa missão aqui, cara. Olha, parece no mapa pra mim, hora de some. Que porra é essa, Latrani, lá? Que porra é essa, mano? Não tô entendendo mais nada. Vamos que vamos aqui, vambora. Já perdi muito tempo aqui atrás do Atlântico Cavaleiro. E agora aqui... Já era pra eu ter terminado essa missão, hein. Tô, mãe. Tô, mãe. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Passa direto, mano. Se conseguir passar direto, passa direto. Deixa tudo no vácuo. Me parece que o Luke, ele me passou aqui já, hein, mano. Ele já veio e passou vazado de tudo também, hein. Olha lá, mano. Que porra, né, que passou mesmo? Caralho. E eu procurando ele lá atrás, mano. E ele não matou os caras, não. Nem matar os caras, ele matou, velho. Pra dar uma ajuda aí. Caralho, velho. Nem o Ogro, bicho, ele matou. Ele não matou também, não. Ai, caralho. Vamos morrer. Ai, caralho. Dá um Pelé aqui, velho. Aí, também, você conseguir passar, meu. Você passa de tudo, mano. Vem direto pro mestre aqui, hein. Safado, Luke, hein. Veio sozinho, mano. Deixou os parceiros lá no fundão, lá se ferrando, olha. Caralho, que amigo é esse, velho. Você vai ver na próxima, mano. Vou correndo igual o... Você é louco, vou igual o The Flash no bagulho. Agora eu tenho que colocar o Bregnite aqui. Ué, não quer colocar não? Tá bugado? Ah, colocou já. Cadê onde é a porta que ele vai sair? Acho que é dessa aqui. Não é fácil matar esse bicho aqui. Tamanho do Bitello. Mata o Cavaleiro. Tamanho do Cavaleiro, bicho. Esse pequeno é zica. E o tamanho disso aí? Eu dei também família isso aí, bicho. Ai, mas falta os pequenininhos que atrapalham demais. Os pequenininhos é mais chato que o próprio Boss, mano. Ai, se todos os Cavaleiros for desse tamanho, essa é foda, hein, mano. Vai ser trash. Ai, ai, mano. O bicho atirou aqui dentro, velho. Especial, tirou bastante sangue, hein. Esse aqui é um sniper, mano. Mas... Botou 100. O problema assim não foi tão difícil, não. Foi fácil. Foi tranquilo. Ah, tem um bicho aqui embaçando ainda, ó. Cadê? Ei, miserento. Destruí a bola ali. A bolota ali. E ali? E aí? Missão concluída, beleza? Aí, dançar um break aí, ó. Comemorar. Bom, pessoal, então é isso. Terminei a missão aí. Se gostou, se inscreva no canal pra continuar acompanhando o Detonado de Destiny e outros também. Certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima parte de Destiny. E fui. Tchau, tchau.